Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito bom dia galera. Galera também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, vídeo flagra mulher colocando fogo em mato, tá certo? Tem muito desmatamento, o pessoal tá colocando fogo, tá morrendo animais silvestres, animais em extinção, animais que estão em extinção e as pessoas ainda tocam fogo nos matos e nas matas, tá certo? Eu vou colocar o vídeo aqui no ar e deixe sua opinião, o que vocês acham desta mulher safada que tá colocando fogo no mato aí para incendiar mais e aí piorar as coisas. Vamos ver. Tá aí galera, o vídeo que vocês viram né, tomara que ela seja presa e seja punida por crime ambiental, o que ela fez aí tá errado. Não deve tocar fogo em lugar nenhum, sem autorização, tá certo? E mesmo com autorização não pode tocar fogo desse jeito e dessa forma. Tomara que ela seja presa, pague uma multa para aprender a nunca mais colocar fogo onde não deve, tá certo galera? Principalmente ali os moradores ali que tem casas próximas que podem morrer queimados, tá certo? Comente aí abaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.